Acerta Zé, levanta! Porra Zé Rafael, vai tomando um talo Zé, caralho mano! O Matias Vinha faz o cruzamento para Ana Luís! Caralho! 5 minutos! 1 minuto! Ele tem razão, está chegando a 49! Todo mundo de pé acompanhando o jogo, cruzamento feito, o jogo dominou! Não, não, não! Não vá, caralho! Não vá, caralho! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Porra! Caralho! Vai tomar no cu! Filha da puta! Vai se fuder, caralho! 5 segundos, caralho! Porra! Filha da puta! Porra! Caralho! Porra! Vai tomar no cu! Ah, vai tomar no cu! Ah não mano, o Palmeiras não é foda! O do Corinthians! Ah não mano! 5 segundos! 5 segundos! 5 segundos! Batata! Batata! 5 segundos! É muito bom! Vai se fuder, caralho! Segura a porra da morra! Tive filha da puta! Salve, pai certo! Salve, pai certo! Salve, pai certo! Salve, cara! Salve, pai certo! Salve, pai certo! Biiiiiii! Deixa essa cobrança! Salve, 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 salve! Cantilho contra Meverno! Cantilho! Ele já pintou! Fez uma onda! É direito! Grrrrrrrrrrr! oi Um cara chupando no meio de gol, um juiz apita, um brinquefeito de pôr! Caralho! Que pião, pôrra! Que pião, pôrra! Acabou, cara! Vamos, caralho! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Alguém que vai vir? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Chora, Galinha! Chora... Música Chora Galinha!